Ele caga ouvindo louvor, olha Eita, ele achava que não enxergava Eita, o preto, caga ouvindo louvor, olha Ele achava que dava pra ver, vamos mostrar por cima Menino, ele no no, olha, cadê? Cadê? Pega, rapaz, rapaz, ouvindo louvor Olha ele cagando Eita, meus periquitos em chamas O ano tá começando, graças a Deus Aí eu tô me adaptando, essa cabeça de cunhão Quero ir-me embora já Quero ir-me embora, quero ver mamãe, abraço papai também Entendeu? Tô organizando as férias Ai meu Deus Estão me perguntando, carlinhos, divulga o hotel, divulga o hotel Gente, isso aqui é o Rites, é o Lagoa da Anta Aqui ó, pra mim é um dos melhores hotéis que existe no Brasil Esse hotel aqui, certo? Principalmente dentro de Maceió Ó, ó, surreal, surreal, surreal Ó Você sai aqui, já tem uma prainha ali pra vocês, ó Isso na hora de Maceió Olha a cor do mar 25 cor, 25 cor Vou deixar aqui pra vocês, ó Rites e Aguadã, conheçam gente Conheçam que vocês vão amar de verdade Meu marido é um gatinho Cai aqui no meu cunhão, no meu cunhão Cunhão, preto Quando quer comer quietinho O meu marido faz miau, miau Com vocês Meu marido é um gatinho Cai aqui no meu cunhão, no meu cunhão Quando quer comer quietinho O meu marido faz miau, miau Repitam comigo Meu marido é um gatinho Cai aqui no meu cunhão, no meu cunhão Ô, preto no cunhão Quando quer comer quietinho O meu marido faz miau, miau Meu marido é um gatinho Cai aqui no meu cunhão, no meu cunhão Quando quer comer quietinho Cunhão, preto Meu marido faz miau, miau, miau Falou com vocês Meu marido é um gatinho Cai aqui no meu cunhão, no meu cunhão Ô, preto! Quando quer comer quietinho O meu marido faz miau, miau Mais uma vez Meu marido é um gatinho Cai aqui no meu cunhão, no meu cunhão Quando quer comer quietinho Meu marido faz miau, miau, miau Achei que tá um pouquinho sumido Não brigue não É porque o ano praticamente começou agora, né, gente? Ele meio que tá caindo a ficha Ele também tava descansando um pouco Meio que de férias, sabe? Mas logo, logo ele encontra aqui no meu cunhão Meu cunhão Meu cunhão Quando quer comer quietinho Meu marido faz miau, miau E com vocês? Meu marido é um gatinho Aí Meu marido é um gatinho Cai aqui no meu cunhão Não, 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 não Quando quer comer quietinho O meu marido faz miau, miau, miau O meu marido faz miau, miau, miau